Vamos começar a subir a serra do sol, vamos passar a serra. Vamos passar a serra do sol, vamos passar a serra do sol, vamos passar a serra do sol. Vamos passar a serra do sol, vamos passar a serra do sol. Vamos passar a serra do sol, vamos passar a serração do sol, vamos passar a serra do sol, vamos passar a serra do sol. Oh, cara. Aqui aca, vem daqui Aqui aca, vem daqui . 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 Então tá aí né pessoal, a gente subindo é aí Tá lá no Varso dos Pobos, lá em volta E a serra vai subindo Subindo alto Os C620 aí passando aí com pressão E aí Passa aqui o outro papai Vamos lá. 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 Vamos lá.